Música Fala galera, eu sou o Android Game, é quem fala com você seu Robson, galera começando mais um vídeo do canal E manos, hoje eu trouxe pra vocês mais uma gameplay do Twilight 84 Porque o jogo ganhou uma nova versão, os desenvolvedores entraram em contato comigo através do e-mail Falaram, poxa, olha aqui, tem novidade, mostra pra sua galera aí do seu canal e tal Então eu tô aqui pra fazer isso, tá? Lembrando que não é nenhum vídeo pago, então o que tiver pra falar de negativo desse jogo Eu vou falar mais ainda, né? Porque eu já não deixo de falar, mesmo sendo vídeo pago Agora, não sendo, aí que eu falo mais ainda mesmo, tá? Então bora lá, porque ele é basicamente um jogo que ele não se prende a um único modo, tá? Se você vir aqui nos modos de jogo, aqui tem o modo Battle Royale, né? Que é o modo que inclusive a gente vai testar no vídeo de hoje Mas também tem aqui o modo caça, que fica disponível a partir do nível 6 E também o modo divertido que contra, contra não, que conta na real, né? Com o modo mata-mata, que é o Team Deathmatch, por exemplo, tá ligado? Então basicamente chegou o modo TDM mais ou menos na mesma época que chegou o modo TDM no Apex Legends Mobile Com incidência? Acho que não Porém deixa o like aqui no vídeo, galera, tá? Se inscreve no canal também caso você não seja inscrito E vamos lá, lembrando que o link pra download dele eu vou deixar aqui abaixo na descrição, tá? Mas bora lá pra gente testar Eu já coloquei o gráfico no máximo, o meu HUD continua o mesmo Então bora dar play e esperar a partida começar Bora lá, galera, começou a partida aqui Basicamente ele é daqueles tipos de Battle Royale Que a gente, como é que eu posso dizer? Não segue um padrão, digamos assim De veículo que nos leva até o mapa, tá? Vocês podem ver aqui que os players são encapsulados, digamos assim A gente fica dentro de cápsulas e essas cápsulas que fazem o transporte da gente Para o mapa do Battle Royale, tá? Mas bora lá porque certas coisas do jogo mudou Inclusive, cara, eu vou cair logo aqui, vai Ou não, eu vou cair lá mesmo Se dane Foi lá que eu marquei, eu acho Foi No mapa tem certas marcações de carrinhos de compra Agora, agora eu não sei se é uma novidade Que vai possibilitar que a gente faça compras dentro do jogo, tá ligado? Talvez sim, talvez não Mas parece que é certo Resolver direitinho depois, né? Porque, né? Agora eu tô sem arma Tem vagabundo que caiu aqui comigo Então bora tentar não morrer Agora ele é basicamente, galera Aquele tipo de jogo Eita, poxa Pega a mão na direita Puxa Nossa Mas, cara Minha sensibilidade tá uma merda Meu Deus do céu Depois de pinar pra caramba Por um lado Minha sensibilidade tá sensível demais Por outro lado Tá pouco sensível Entender Agora ele é daquele tipo de Battle Royale, galera Que Uma parada que eu acho Da hora nele, tá ligado? Molecular Eita, poxa É que ele é original, mano Ô, já acho Pega Ele é original, tá ligado? Acho isso muito da hora Afinal, qual outro Battle Royale Que você pode me falar aí Que 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 E Complei com caramba aqui E Complei com dizer bot, tá, galera Opa A arma já evoluiu Isso aqui é novidade, tá? Porque a arma não evoluiu Com tanta facilidade dessa não Ou se eu não me engano A arma nem evoluía Mas não tenho certeza Então eu não vou nem Falante da hora Deixa eu ver essa arma aqui Beleza Ó Aqui no jogo Armas tem habilidades Eu sei que muitos de vocês devem saber isso Porque muitos de vocês acompanham Digamos assim A saga Do Firelight 84 aqui no canal Há muito tempo Só que pra vocês que chegaram Através desse vídeo agora E talvez não saibam Opa, tem maluco lá Ah não, ele é zumbi Zumbi Entre aspas, né Um zumbi Que é um robô na real Mas beleza Armas aqui Te dão habilidades Certo? Cada arma Pode te dar uma habilidade diferente No caso Dessa arma aqui Ela lança certos mísseis Por exemplo, ó Sei lá Vou lançar um mísseis Em qualquer lugar, vai Mirei aqui Se liga É uma arma que é muito boa Tá ligado? Agora Essa minha arma aqui Por outro lado Ó Ela meio que dá um Impulso eletromagnético Que só faz efeito mesmo Quando Outros players inimigos Estão por perto Porém Vieram novas armas Ou habilidades diferentes Tá ligado? Pra essas armas Ué Ah, não posso abrir Que merda, hein Que São novidades Tá ligado? Tipo Lá no lobby Eu tava testando Deixa eu até pegar esse fuzil aqui Deixa eu ver Ué Você Não quero mais Quero você Boa Ó Deixa eu ver Esse aqui Esse aqui se não me engano é um smoke Se eu não me engano Ah não Esse aqui dá energia Pra poder me carregar Tá vendo? Robson Pra que que serve esse recarregamento? Pois então Esse recarregamento aí galera Possibilita que eu tenha Certos benefícios na partida Tá ligado? Então Nesse caso aqui Nesse caso aqui Dessa arma Já me beneficia nisso Ela me beneficia Até benefícios É basicamente isso Tá ligado? Explicando de uma forma lógica Mas tem armas Por exemplo Que cria barreira na sua frente Tem arma que faz Um campo eletromagnético Em volta de você Pra te proteger Na hora que você estiver Levando tiro Tá ligado? Então Ele é um Battle Royale Cara Que eu acho que ele é muito Pouco estimado Tá ligado? Ele deveria ser mais estimado Que é um jogo muito bom Ó Ó Ó Mano Essa jogabilidade Tá muito da hora Tipo Posso Posso atirar Enquanto tô pilotando Tá ligado? E a mira meio que Eu esqueci o nome Desse tipo de mira Ela meio que Segue um alvo Mas beleza Fuzil de precisão Tem minha explosão Por perto Ah não Deixa eu ver Qual arma Abro mal Essa Ou essa Não faço ideia Ou pra abrir mão Dessa Vou pegar o defensor Porque aqui Vocês vão ver Que é a habilidade Dessa arma também Ela dá um super tiro Digamos assim Se eu carregar Ó Aqui é um tiro Já era E aí acaba Com qualquer player Independente de qual arma Ele tá Então é uma arma Muito da hora Por causa disso Agora bora lá Caraca Como que a galera Não dá atenção Pra esse jogo aqui Irmão Na moral mesmo Esse carro Só não me dá Não anda pela água Também Porque ele flutua É isso mesmo E eu devo dizer Que o jogo Tá bem mais Fluido Tá ligado Do que na versão Anterior Que a gente Testou por aqui Na hora que a gente Mirava por exemplo Ele dava uma queda De FPS Que era bizarro Só que agora Por exemplo Pelo menos Eu não tô vendo Essa queda de FPS Brusca Tá ligado E a jogabilidade Com veículo Está muito da hora Cada veículo Tem um tipo de jogabilidade Diferente Esse aqui por exemplo É com analógico Porém vai ter Aqueles veículos Que a gente já conhece Que a gente já tá Acostumado a controlar Através de setas Então tem tipo Diferente de jogabilidade Porém Esse carro aqui É perfeito Opa A lojinha aqui Que eu falei Comprar Agora tem compra Dentro do jogo Cara Isso aqui É muito cara De New State Tá ligado Chama o serviço O veículo Cheiru Beleza Recarga de escudo Tá vendo Essas energias Que eu falei Com você Pois então Essa energia Sair pra poder Comprar certas coisas Bala Recarga de escudo Deixa eu comprar Essa recarga de escudo Que eu nem sei Se vai realmente Opa Prend Ó Posso aumentar o nível Da minha arma Deixa eu aprimorar logo Aprimorei você Aprimorei você Aí beleza Acabou ali Minha energia Porque eu gastei Venho aqui Deixa eu ver essa Aí ó Venho aqui Atiro Pronto Me dá mais energia aí Ó Tenho porcentagem Pronto Subi a energia toda Posso chegar aqui na loja E comprar um item Que antes eu não poderia Deixa eu aumentar o nível Aqui Dessa arma Inclusive Pronto Já tá no nível 3 Tá ligado Então É um jogo Que tem um lado tático Muito da hora Eu não sei porque a galera Não gosta desse jogo Tipo Muitas pessoas Não gostam Tá ligado Sendo que o jogo Tem um potencial Absurdo Eu sempre enxerguei O potencial desse jogo Vocês podem ver aqui Pelos vídeos antigos do canal Eu sempre falei Caraca Que esse jogo tem potencial Esse jogo é bom Esse jogo é bom E se aquilo Precisava de melhorias Ó Vagabando com o robôzinho Só que eu tenho um super rifle Aqui meu amigo Vem cá E até Rilar um pouquinho HP Eita caramba Dei dano ainda Eita Derrubei ainda Por cima Meu Deus Fora que o jogo Tem esses jetpacks Aqui pra te auxiliar Tá ligado Isso aqui é uma novidade Porque essa arma Ela não dava Não mostrava Deixa eu até pegar Esse cara aqui Claro que agora Essa arma atira também Mano Tem carro atrás Eita carro Vamos lá Moleque Ó Da hora Agora eu posso usar A habilidade da arma Enquanto estou no veículo Isso é muito da hora Eita Toma maluco Era só isso Uau hein Parabéns por me apresentar Um alto risco Meu irmão Você é brabo mesmo Obrigado por trazer Meio carro de volta Tá Tem dois malucos lá fora Ah não É zumbi Eu digo mais cara Eu ouso dizer Que esse é o Battle Royale Mais diferenciado Dos últimos tempos Estragado pra celular Porque veja bem O PUBG New State Ele é Não tem cara não Jurava que o Mas esse carro aqui É muito roubado Esse carro É muito roubado Só tenho eu e mais um Mas como eu estava falando Eu ouso dizer Que esse jogo aqui É o Battle Royale Mais diferenciado Pra celular Dos últimos tempos Porque assim Ele Pega diversos pontos De originalidade Tá ligado Coisa que por exemplo O PUBG New State Ele não é 100% original Porque ele já é baseado Em um jogo que já existe O PUBG Mobile Tá ligado O Apex Legends Ele já é baseado No próprio Apex Legends Do PC Tá ligado Entende o que eu estou falando Esse jogo aqui não Ele segue o próprio padrão Certo que eles pegam Certas características De certos jogos Porém Eles fazem uma mistura Muito boa Tá ligado Porque não é só você pegar Certas características do jogo E lançar o seu jogo Tanto que tem tanto Battle Royale aí Que não faz sucesso Mesmo sendo cópia de PUBG De Fortnite Disse daquilo Só que esse jogo aqui Eu nem entendo Por que ele não bomba Como deveria Tá ligado Será possível Que eu não vou achar Esse maluco Pois é galera Ele tanto defendeu o jogo O jogo me quitou Parabéns E o Firelight 84 Tá dando uma ótima Primeira impressão aqui Porém Uma parada que eu posso Falar pra vocês A linha FPS O jogo tá cravado Pelo menos aqui no menu A 59 FPS E o ping Tá em 84 Então o servidor Não tá muito longe Da gente não Se não me engano O servidor na América do Norte Não sei se é América do Sul não Mas eu ouso dizer Que não é Deixa eu ver se tem como A gente ver isso Aqui nas configurações Porque o jogo tá todo em português Isso já nem é mais novidade Deixa eu ver aqui Idioma em português Beleza Agora Eu não consigo ver o servidor Eu acho É eu acho que não consigo ver o servidor não Configurações Blá 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 Mas é isso galera Esse é mais um vídeo do canal Espero que vocês tenham gostado Infelizmente não deu pra gente Finalizar a partida Porque o jogo me quitou De tanto falar bem dele Olha só Mas é isso Deixa o like no vídeo Se você gostou Se inscreve no canal Caso não seja inscrito Até o próximo vídeo Valeu E aí